Olá! Nesse vídeo eu irei falar sobre uma planta chamada Calanchoi delagoensis. Mas antes eu quero falar com você que assiste os nossos vídeos e ainda não é inscrito no nosso canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber nossas notificações de vídeos. Todos os dias tem vídeo novo aqui no canal. O nome científico desta suculenta é Calanchoi delagoensis. E essa planta é originária de Madagascar. Essa suculenta também é chamada popularmente de planta lustre ou flor de abissinha. Um fato interessante desta suculenta é que a sua altura máxima pode chegar a 1,5m. Para uma suculenta é um tamanho bem interessante. Qual o melhor clima para a suculenta Calanchoi delagoensis? Essa suculenta pode ser cultivada tanto em sol pleno como em um ambiente de meia sombra. Mas se você cultivar essa suculenta em meia sombra, é necessário levá-la para o sol pelo menos pela manhã ou a tardinha. A Calanchoi delagoensis é muito resistente às variações climáticas. Ou seja, pode ser cultivada no calor ou no frio. Mas é interessante você evitar a geada de forma direta nesta planta. Qual o melhor substrato para essa Calanchoi? Essa suculenta não é muito exigente quanto ao substrato, mas devemos sempre oferecer o melhor à nossa planta. Então ela necessita de um substrato com excelente drenagem, que mantenha uma certa umidade e que seja rico em nutrientes. O substrato recomendado para essa suculenta é areia grossa, terra vegetal e musgo de turfa. Mas você pode optar apenas pela areia grossa e terra vegetal. Como regar a Calanchoi delagoensis? Essa planta é muito resistente à seca. Ou seja, o excesso de água pode prejudicar muito essa suculenta. Então você deve sempre regar bem o substrato, mas nunca enxergando o mesmo. Depois você deve esperar esse substrato secar completamente para assim regar novamente. E é muito importante regar apenas o substrato e não a planta. Esta planta é tolerante à seca porque ela retém muita água nas suas folhas. Essa suculenta é tóxica? Sim. A Calanchoi delagoensis contém uma toxina na sua seiva, que pode ser prejudicial à saúde. Por isso, cada vez que for manusear essa suculenta, o indicado é usar sempre uma luva. E também evite que esta planta fique em contato com crianças e animais domésticos. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho. E se você gostou do nosso canal.